O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Mauro Cirino, critica a proposta do governo Daniel Alonso Tato para o funcionalismo municipal, no momento em que a categoria está em estado de greve cobrando 12% entre reajuste e reposição salarial, o prefeito ofereceu 2%, 2%. Plano de carreira, se coloca a proposta, mas o sindicato quer clareza, exatamente por isso categoria foi convocada para uma assembleia na próxima terça-feira, 18h30, no Espaço Cultural para debater e votar exatamente a proposta apresentada pela Prefeitura. Por telefone, Mauro Cirino, o presidente do Sindicato dos Servidores, diz que o índice de 2% para a categoria é realmente uma vergonha. É uma proposta que não agradou, de verdade não agradou. O nosso requerimento foi de 12%. Para empatar, entendemos que tinha que ser no mínimo 5,5% ou 6%, porque os 2% do ano passado que não foi repassado, foi apenas de... a infração foi em torno de 4,5% e foi repassado apenas 2%. E esses 2% retorna essa assombração agora no ano de 2018, uma infração de 3%, a Prefeitura oferecendo aí 2%. E aí a Prefeitura faz essa contra-proposta de 2%. Então, claro que isso não agradou nem a diretoria do sindicato, nem a comissão e muito menos os servidores. Basta acessar as redes sociais e você já tem um termômetro a respeito disso aqui. Eu fico vendo aqui a situação dos 2%, aí faz uma mistura, colocando aqui, somando o anuênio. O anuênio já é uma coisa que os servidores já têm, ele não está dando. Ele tem que cumprir a legislação e repassar esses 2% de anuênio que o servidor tem. Então, eu acho que essa colocação aqui, reajuste de 2%, que somado aos 2% de anuênio, corresponde a um aumento de 4,72%. Agora 2 mais 2 virou 4,72%. Não foi chamado o sindicato, não foi chamada a comissão dos servidores. E com a promessa, e aí é sempre promessa, com a promessa de que em 2018 as coisas seriam diferentes. Vocês vão ter um reajuste real. Nós vamos pelo menos, porque sempre foi falado isso em campanha, onde já se viu os prefeitos anteriores não repassarem nem a inflação para os servidores. Foi falado isso várias vezes. E no nosso governo, isso é um compromisso do próprio prefeito. Vocês, isso é fala dele, vocês tomam conta da cidade, que eu tomo conta de vocês, servidores. Mas não está conseguindo tomar conta. Por quê? Não está cumprindo com aquilo que foi prometido. Prometeu demais, 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 sem conhecer a máquina pública, misturando o privado com o público, misturando. Essa é a impressão que se passa, que a empresa dele manda do jeito que ele quer, mas a prefeitura é uma coisa diferente. Aqui ele tem três vereadores para conversar. Cada um pensa de uma forma diferente. Servidores é uma categoria diferente da iniciativa privada. É legislação diferenciada. Então, assim, é frustrante o que está acontecendo, porque o fantasma dos 2% parece que não assombrou a administração no ano passado. Você sabe, você viu qual foi a reação dos servidores no ano passado, quando teve a proposta de 2%. E acabaram engolindo na esperança de que 2017 seria diferente e que nós começaríamos em 2018 de forma diferente. De forma diferente, infelizmente, não está acontecendo isso. Nós estamos sendo assombrados novamente com os 2%. Ou eu implanto o plano de carreira, ou eu dou reajuste salarial. Então, do jeito que eu estou te falando aqui, o que dá a entender? Ou você pega uma coisa, ou você pega outra. O presidente do Sindicato dos Servidores, portanto, convoca o funcionalismo municipal para a Assembleia para se debater a proposta da Prefeitura para terça-feira, 18h30, no Espaço Cultural. Encontro Solidário do Rock, neste sábado, Teatro Municipal, às 8h da noite, o evento realmente promete. Vamos saber do que se trata. Lê é a nossa convidada, a organizadora. Boa noite. Uma vez que vocês recebem a gente aqui e apoiem os eventos que a gente faz. Bem, o que será o evento, então? O evento vai ser no espaço, no teatro, né? São três bandas aqui de Marília. A gente está preparando um show bacana para atingir não só o público do rock, mas todo o público. É, a fim de ajudar o bebezinho que precisa fazer a cirurgia, que nasceu com uma doença raríssima. Ele nasceu com holoprozencefalia alobar, que é a ausência do osso frontal. Então, ele tem lábio leporino, ele tem narina única e hidrocefalia. São várias cirurgias que ele vai ter que fazer. Já passou aqui pela região e o tratamento não pode ser aqui, tem que ser no sul. Então, a gente decidiu juntar e fazer essa correria para ajudar o menino, entendeu? Bem, o evento, sábado, 8 da noite, Teatro Municipal. Quais serão as bandas e onde adquirir um ingresso? As bandas são a Licantropia de Bauru, é a banda 5 Minutos Salone, Pantera Cover, aqui de Marília, e a banda Poderoso Chefão, também aqui de Marília. Os ingressos estão sendo vendidos no Capitão Beer, na Avenida João Ramalho 911, agora quinta e sexta-feira, e no sábado, quem quiser pode pegar já na entrada do teatro mesmo, perto das 20 horas. Ou seja, dois atrativos essenciais. Primeiro, a solidariedade e, é claro, depois o rock. Para quem gosta do rock, grande atração. É isso? É isso aí mesmo. Agradecer aqui o secretário de Cultura, que cedeu o espaço do teatro, o capitão, que está sempre apoiando a gente, está vendendo os ingressos, e convidar todo mundo. Eu fico pensando, Marília, com uma cidade de 230 mil habitantes, se cada um de casa doasse um real, o Joaquim já teria o dinheiro para ele fazer essa cirurgia e toda a manutenção que ele precisa. Então, eu conto com vocês aí de casa. Vamos pensar em doar, eu vou passar aqui a conta do bebê para quem quiser ajudar. Ok. Então, passe a conta. Vamos lá. É a solidariedade e a gente sabe da força da solidariedade da sociedade marilense, a ajuda será imediata. Vamos lá. É isso aí. Está no nome dele mesmo, tá? É Joaquim Eduardo Simões da Silva. Caixa Econômica Federal, agência 0320, operadora 013. Conta corrente 208-718-0. Muito bem. Naquela câmera, pode convidar novamente para o evento Sábado à Noite Teatro Encontro Solidário do Rock. É com você. Conto com todos vocês. Cinco reais é bem baratinho. O intuito é de ajudar mesmo. O cachê das bandas vai para ele e todo o ingresso. Conto com todos vocês de casa. E com certeza será sucesso absoluto. Obrigado. Bem, uma criança de seis anos com chikungunya da Vila Altadeira. Semana passada a gente deu a informação aqui, um homem de 65 anos morreu em decorrência da doença. Agora o menino está em tratamento. É aquilo que a gente vem alertando. Chikungunya, febre amarela, dengue, tudo transmitido pelo Aedes aegypti. A incidência tem aumentado. Estamos em época de chuva e com uma situação lastimável. A manutenção da cidade tem deixado a desejar. É preciso que haja uma somatória de esforços. Cada cidadão e a prefeitura numa concentração para uma melhor limpeza da cidade, para que haja um controle da infestação do Aedes aegypti. Não é o que está acontecendo. Com isso, aumenta a perspectiva da proliferação do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, da dengue, febre amarela e chikungunya. É preciso que os meios de comunicação levem informação sobre a chikungunya. O que é? Como tratar? Qual a consequência? Bem, você confere agora, aqui no 4 Notícias, a informação. Confira! A febre chikungunya é mais uma dessas doenças que são primas, vamos dizer assim, da dengue. É um flavivírus também, é um arbovírus especificamente, como todos eles são, se sou uma curiosidade e também tem um nome esquisito. Esse nome esquisito vem de uma língua chamada maconde, que é da Tanzânia, que diz o seguinte, aquele que se dobra. Chikungunya quer dizer isso. E isso mostra já uma característica, um sintoma típico da doença. Todas elas têm a fase aguda muito parecida. Febre, dor de cabeça, mal-estar, algumas manchas no corpo. O chikungunya tem uma dor nas articulações, nas juntas, como o povo fala, muito intensa. E não interessa, podem ser articulações pequenas, como dos dedos e das mãos, como também quadril, joelho, tornozelo, ombros. E as pessoas não conseguem, muitas vezes, levantar da cama. Então, o que acontece? Tem um primeiro momento, infecção aguda, você tem febre, tem dor intensa. Um momento subagudo, quando você tem mais 7 a 10 dias, mais ou menos, de sintomas, só que as dores não melhoram. A febre vai embora, o mal-estar melhora, mas as dores articulares persistem. Muitas vezes, não deixando as pessoas fazerem coisa do dia a dia. O paciente não consegue abrir uma tampa de uma lata, não consegue pegar, levantar um copo, às vezes, por dor na mão de segurar esse copo. Muitos também não saem nem da cama. E isso não leva as pessoas a ficarem sem trabalhar. Já estamos aí falando de doenças, pessoas que estão com sintomas há pelo menos 15, 20 dias. Agora, pela estatística, alguma coisa perto de 40, 50% das pessoas que forem infectadas pelo vírus chikungunya, pode desenvolver o que já se chama de artrite crônica inflamatória pós-chikungunya. Esses pacientes têm infecção por chikungunya, fazem essa dor nas juntas muito intensa, que persiste muito mais do que semanas, muitas vezes meses. E na leitura científica, existem casos descritos de pessoas que já têm até dois anos desse quadro de artrite crônica. As estatísticas não são muito otimistas, estima-se que de 40, 50% dos pacientes podem vir a sentir esse tipo de dor muito intensa. Que vai ser tratada com remédios para dores reumatológicas muito fortes. Então, de cara, a gente tem que entender que a chikungunya vai ser atendida nos serviços de emergência inicialmente, nos consultórios dos clínicos, dos infectologistas, e vai precisar de um acompanhamento mais à frente, até mesmo com os reumatologistas, porque alguém que tenha tido contato com o vírus chikungunya vem a ter uma doença reumatológica, do tipo artrite reumatoide, ou lúpus, ou coisa parecida, onde essas dores persistem por anos a fim. Essa é a febre chikungunya, mais uma dessas doenças que o mosquito Aedes aegypti transmite, infelizmente. Tá aí, realmente, essa explicação, informação, tudo importantíssimo. Agora, a prevenção é o melhor remédio. Então, cada um fazendo a sua parte na limpeza, e é claro, a prefeitura, antes de mais nada, tem que dar o exemplo e tem deixado a desejar na área urbana e distritos de Marília. A mulher continua discriminada dentro da própria casa, no serviço doméstico. Nesse mês de março, mês da mulher, confira essa matéria. Com dois filhos de 6 e 9 anos, Simone não para. Além de trabalhar como secretária, tem que cuidar da casa, das crianças, e ainda faz bolos para vender. O dia começa às 7 da manhã, e só termina no início da madrugada, quando ela vai dormir. Eu tenho que me desdobrar, você tem que buscar aquela energia, não sei da onde, que só mães, eu acho que tem mesmo, para poder dar conta de tudo, da rotina. Divorciada, sente falta de alguém para dividir as tarefas. Eu acho muito importante, sim, a presença e a, não ajuda, né, a obrigação que é do pai também, de cuidar. Esse cansaço da Simone é semelhante ao de muitas mães brasileiras. Um estudo mostra que mesmo com o ingresso delas no mercado de trabalho, as atividades domésticas continuam ficando sob a responsabilidade da mulher. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, são pelo menos 25 horas semanais que a mãe com filhos dedica aos cuidados com a casa, contra 15 horas dos homens com filhos. No âmbito profissional, a carga horária é mais parecida. Mulheres trabalham fora, em média, 36 horas semanais, contra 41 dos homens. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres trabalham pelo menos duas vezes mais que os homens. Enquanto eles trabalham 43 horas por semana, a jornada delas é de 62 horas. Para essa psicanalista, a divisão de tarefas desigual é histórica. Os homens iam trabalhar e as mulheres cuidavam da casa. Com a participação feminina cada vez maior no mercado e a crescente consciência de direitos e deveres iguais entre os gêneros, cabe a homens e mulheres redefinirem seus papéis. Todos temos uma casa, todos vamos cuidar da casa. Então a gente vai ter que sentar na mesa de negociação e renegociar e renegociar e desnaturalizar os pactos sociais antigos. Isso que é o novo, isso que é a vida, isso que é a construção. Tá aí, realmente é a realidade nua e crua em muitos lares. É preciso quebrar essa discriminação. Daqui a pouco você confere. Tudo pronto para a encerração da Paixão de Cristo nesta Sexta-feira Santa no Parque do Povo, na Zora Sul de Marília. Prefeitura não vai distribuir ovos de Páscoa para crianças da Rede Municipal de Ensino neste ano. A torcida independente do São Paulo, aqui em Marília, promete uma grande Páscoa solidária no próximo domingo. E também Supermercado Confiança dá exemplo e distribui 10 mil caixas de bombons para entidades carentes de Marília. E daqui a pouco o atentado contra ônibus da caravana do PT no Paraná. Agora as autoridades cobram investigação a fundo. O caso tem repercussão internacional. A gente volta já já com a informação aqui no 4.